Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de um lanche super prático e rápido de fazer. E para essa receita nós vamos utilizar uma xícara, pode ser um copo, de 200 ml de polvilho doce. Vamos utilizar também a mesma medida da xícara de 200 ml de queijo ralado, parmesão. Você vai utilizar então dois copos ou duas xícaras. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, mas se você não tiver pode estar utilizando fermento em pó que dá a mesma coisa. E também eu tenho aqui uma colherzinha de chá de sal. Não precisa colocar muito, o sal é a gosto, mas tem que lembrar que o nosso queijo ralado já tem sal. E vamos utilizar também para essa receita três ovos. Você vai adicionar aos poucos o ovo, porque pode ser que não precise utilizar os três. Então nós vamos começar a nossa receita aqui, adicionando um ovo. Vamos adicionar o nosso polvilho. E o nosso queijo ralado. Esse que eu estou usando aqui, pessoal, é o parmesão, tá? Mas se você quiser utilizar mussarela ralada, fica a seu critério. Vamos adicionar também o bicarbonato. O sal. E vamos misturar, tá? Vamos adicionar mais um ovo, tá? Bom, pessoal, esse é o ponto que nós queremos a nossa massa, né? Não está mais grudando nas mãos, tá? Eu utilizei nessa receita apenas dois ovos, tá? Mas é importante você ter aí três ovos disponíveis, porque é o ovo que vai ajudar a gente chegar nesse ponto da massa, né? Então, se for preciso, você vai colocando de um em um. Se for preciso, você utiliza os três. Ou então, utiliza só os dois, tá? Agora, então, nós vamos montar aí os nossos bolinhos, tá? E nós vamos, então, pessoal, pegar pequenas quantidades dessa massa. Deixa eu tirar aqui a aliança que eu preciso tirar. Vamos pegar pequenas quantidades, tá? Não vamos fazer muito grande, mas fica ao seu critério, se você quiser fazer grande, né? E vai colocando aqui no prato, tá? Ó. Olha só, pessoal, nós vamos fazer isso com toda a massa, tá? Bom, pessoal, terminei, então, de montar os nossos bolinhos, né? Olha só como é que fica. Agora, então, nós vamos fritar, tá? Bom, pessoal, então, eu estou aqui no fogão. Aqui estão os nossos bolinhos, né? Coloquei aqui nessa minha panela um pouco de óleo. Vou ligar o meu fogo, tá? E vamos esperar o nosso óleo aquecer, tá? Bom, pessoal, se esquentar muito, o nosso bolinho, ele vai inchar, vai ficar bem grandão, né? Se você deixar em temperatura média, né? Ele vai ficar bem douradinho, sequinho. Então, você escolhe o que você quer, se você quer ele mais grandão, tá? Então, eu vou esperar aquecer um pouquinho aqui pra começar a colocar os bolinhos. Bom, pessoal, ó, já aqueceu o nosso óleo, já comecei a colocar aí, então, né? Os bolinhos. E aí, nós vamos, né? Com a ajuda de uma concha aqui, ó. Ajudando aqui a fritar, tá? E olha só, pessoal. Aos poucos, né? Vai fritando aí, ó, os nossos bolinhos. Bom, pessoal, e quando estiver assim, ó, bem douradinho, já pode tirar, tá bom? Terminei, então, tá? De fritar os nossos bolinhos, né? Nosso lanche aí, com apenas três ingredientes. Olha só que delícia que fica, né, ó. Bem sequinho, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Fica bem sequinho. E bem crocante, né? Ó, fica realmente uma delícia. Fica super sequinho, crocante. Eu vou abrir um aqui pra vocês verem dentro, ó. Fica realmente uma delícia essa receita. E o melhor de tudo é que só vai três ingredientes. É super rápido de fazer. Cinco minutinhos aí, tá pronto, né? Pra você estar tomando aí com cafezinho, né? Espero, então, que vocês tenham gostado dessa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Aperta aí o botão logo abaixo, se inscrever. E deixa aí o seu like, o seu comentário, tá? E até o próximo vídeo.